Foi um programa importante de a gente prestar esclarecimentos aos estudantes que vão fazer o Enem nesse próximo final de semana. Nós já temos mais de 6 milhões e 400 mil confirmados, 7 milhões e 700 inscritos. Esperamos que até o dia da prova nós vamos melhorar ainda mais isso. Entre no site do INEP ou do MEC, faça a confirmação da sua inscrição, imprima o cartão para você tê-lo na hora, no momento da prova. Um documento de identidade com fotografia e uma caneta preta transparente. E preste atenção que tem que ser o horário de Brasília. O Enem hoje dá muitas oportunidades. São mais ou menos um milhão de estudantes que vão entrar na universidade com bolsa ou gratuitamente. A nota do Enem permite ele escolher qualquer curso e qualquer faculdade do Brasil das federais. Depois são 63 universidades. Depois disso ele tem o Prouni, ele vai poder pegar uma bolsa integral estudando uma faculdade particular se ele tiver uma boa nota. Se ele não pegou o Prouni, tem o FIES. Vão ser mais de 311 mil novas bolsas que nós vamos oferecer o ano que vem. E além disso tem o SISUTEC. O SISU é para a Universidade Federal, o SISUTEC é para ensino tecnológico. Nas escolas técnicas federais são dois anos de curso, também tem muita demanda no mercado de trabalho. Então, quem estuda, escolhe o que vai fazer. Quem não estuda, é escolhido ou não. Então estudem, levem com seriedade, se dediquem. O Enem é uma grande oportunidade, é um passaporte para o futuro. E nós temos muito orgulho da equipe que trabalha com tanta competência para fazer uma excelente prova.